Olá pessoal, a receitinha que eu vim passar pra vocês hoje vai ser de um bolinho de cenoura que fica incrível, gente, um bolinho super macio, fofinho. Com certeza vai ser a melhor receita de bolo de cenoura que vocês podem encontrar aí pela internet pra vocês fazerem. Então vamos deixar de enrolação e vamos começar a nossa receita. Gente, aqui no liquidificador a gente vai começar adicionando primeiramente os ovos. Agora eu vou acrescentar as minhas cenouras que tá cortada em rodelas, lembrando que eu vou deixar todas as quantidades aqui na descrição do vídeo, inclusive a quantidade dessa cenoura em gramas, porque é muito melhor fazer um bolo de cenoura com a cenoura pesada em gramas do que se eu dissesse a vocês que foram duas cenouras médias ou duas cenouras grandes, porque isso vai variar muito, tá? Então eu prefiro deixar a quantidade em gramas. Vou colocar agora o açúcar, esse açúcar aqui é o normal, tá? O açúcar cristal, mas você pode estar usando refinado, o que vocês tiverem aí. E eu vou adicionar agora o óleo. Agora eu vou bater tudo bem direitinho aqui no liquidificador, tá? Até eu ver que tá tudo bem misturadinho, bem homogêneo. E aí a gente vai partir pra próxima etapa. Prontinho, gente. Bati aqui tudo bem por um minutinho na velocidade máxima aqui do meu liquidificador. E agora... Agora eu vou pegar o conteúdo aqui do meu liquidificador. Vou colocar tudo aqui numa tigela. E agora eu vou acrescentar a minha farinha de trigo aos poucos aqui dentro dessa tigela desse líquido, tá? Que é pra não ter o risco, né? De ficar com grumos dentro. Então você vai colocando aos pouquinhos, tá? E sempre peneirando. Peneirei uma parte, eu pego um fuê, tá? E vou mexendo. Até ficar tudo bem misturadinho. Vi que misturou tudo. Vou lá e peneiro mais um pouquinho. Prontinho, gente. Terminei de colocar toda a nossa farinha de trigo. Olha só que massa lisinha. Eu percebi que ele já tinha misturado tudo muito bem. Então a massa nem muito grossa e nem muito líquida, tá? É assim que tem que ficar, ó. Tá vendo? Não tem grumos. Ficou bem misturadinho. E agora eu vou adicionar o último ingrediente, que é o nosso fermento químico, né? Que é o fermento de bolo. Mas eu vou peneirar aqui também, tá, gente? Gente, feito isso, vou dar uma leve misturadinha novamente, só pra encorpar tudo. Feito isso agora, vou passar essa massa aqui pra uma forma. Eu só untei ela com manteiga. Você pode untar com manteiga ou margarina. Eu não quis colocar farinha de trigo, tá, gente? Uma forma aqui redonda, de buraco no meio, porque eu vou colocar o meu recheio no meio e pro fora. Pra ser tipo um bolo vulcão, tá? Lembrando que a cobertura de chocolate que eu vou colocar nesse bolo, eu já ensinei a vocês aqui em outros vídeos aqui no canal. Vou deixar aqui no card, aqui em cima, tá? Pra você ir lá conferir a cobertura maravilhosa pra colocar em cima desse bolo, tá bom? Então, vamos passar aqui nossa massa pra nossa forma, que já tá untada. E lembrando que nosso forno já estava lá pré-aquecendo a 180 graus, tá? Já tinha uma média de 15 minutos pré-aquecendo o forno. Olha que massa linda, gente. Olha que maravilhosa. Olha que lindo. Agora eu vou levar ao meu forno, tá? Quando eu espetar o palito e sair limpo, já tá pronto. Já, já eu volto com vocês. Gente, vou mostrar o resultado final aqui pra vocês e vou dar algumas dicas e fazer algumas ressalvas aqui, tá? Olha só. Vocês estão vendo aqui que o bolo ficou sem alguns pedacinhos, tá vendo? Por quê? Porque ficou grudado na forma. E o que é que pode ter acontecido? Olha, eu falei com vocês que eu só untei essa forma. Com manteiga ou margarina. E não coloquei farinha de trigo. Por quê? Porque senão o bolo, depois que você desenforma, ele fica todo esbranquiçado aqui ao redor. Por conta do pó, né? Da farinha de trigo. Em algumas ocasiões eu fiz isso. Só de untar com manteiga ou margarina. E deu certo, gente. Você pode colocar manteiga, margarina ou desmoldante. Deu certo. Desenformou certinho. Só que hoje aconteceu de só colocar isso e alguns pedaços ficaram na forma, tá vendo? Então, assim. Você tem que ter cuidado com isso, tá? De não colocar farinha de trigo. Quando o bolo é massa preta, sempre eu boto manteiga ou margarina e cacau em pó ou chocolate em pó pra untar. Ótimo. Agora, quando a massa não é preta, né? A gente tem que ter cuidado de colocar farinha de trigo porque ele fica realmente esbranquiçado aqui ao redor na hora que a gente desenforma e não fica com aparência legal. Entendeu? Então, nesse daqui eu usei margarina e aconteceu isso. Quando eu usei desmoldante, né? Aqueles sprayzinhos que vocês compram que é muito bom, não aconteceu isso, tá? Então, só quis dar uma satisfação aqui a vocês por os pedaços aqui ter ficado sem, mas tá super fofinho esse bolo. Deixei descansar de um dia pro outro, tá, gente? Pra poder desenformar. Ele tá super fofinho esse bolo de cenoura. Olha, gente. Macio, macio mesmo, tá bom? Isso aqui tudo também depende do seu forno, tá? Da temperatura do forno, enfim. De inúmeros fatores. E agora a gente vai colocar essa calda aqui no bolo, tá? Pra ele ficar mais maravilhoso ainda. Bora lá. Bora lá. Aqui agora, gente, olha só. Eu coloquei aqui a nossa calda de chocolate meio amargo. O vulcão, vocês podem perceber que tá cheio de calda aqui no centro. E agora a gente vai tirar um pedacinho, na melhor parte, né? Pra gente ver como que ficou esse bolo de cenoura por dentro com essa calda vulcão maravilhosa. Olha que maravilhoso isso aqui, gente. E olha aqui, gente, a fatia do nosso bolinho de cenoura. Que com certeza tá super fofinho, olha só, macio, maravilhoso, cheio de calda. Uma calda brilhante que eu já ensinei pra vocês aqui em outros vídeos no canal. E agora eu vou pra melhor parte, né? Que é tirar um pedacinho desse bolo aqui que com certeza tá incrível. Bora lá. Olha só, gente, que maravilhoso. Muito bom, gente, o bolo tá aprovadíssimo, tá? Façam aí na casa de vocês que vocês só vão saber quando vocês fizerem. E com certeza vocês vão vir aqui no comentário, me dizer que realmente achou esse bolo maravilhoso. Um bolo fofinho, úmido, macio. Então, galera, essa foi a receita que eu queria deixar pra vocês hoje. Se vocês gostaram, já deixa aquele joinha pra ajudar aqui o canal. Se inscreve, ativa o sininho que você não vai perder nenhuma notificação de vídeo novo que eu vi a postar, tá? Compartilha, galera. Divulga pra fortalecer aqui cada vez mais o canal, tá bom? Muito obrigada por ter ficado comigo até o fim desse vídeo. Até a próxima receitinha. Tchau, tchau.